Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor presidente, quero registrar a audiência pública realizada na tarde, na manhã, nesta última segunda-feira, dia 8, na Assembleia Legislativa, no Plenarinho. Uma audiência pública para tratar dos avanços e dos retrocessos na educação no Estado do Maranhão, em São Luís, na nossa capital. Estavam presentes a promotora da educação, doutora Luciane Belo, defensora pública, doutora Ana Flávia Mello, vereador Marquinhos, a senhora Carla Veras, que é a secretária de Educação de São José de Imbamar, a senhora Lindalva, que é do Conselho do Fundeb, a senhora professora Alice, representando o secretário municipal de Educação, a professora Elizabeth, presidente do Sindicato dos Professores do Município, e o professor Antonísio, membro do Movimento de Realização dos Professores, o MRP, Movimento de Resistência dos Professores. Essa audiência publicalizada ontem no Plenarinho, tratamos de diversas questões, e nós chegamos à compreensão do quanto a educação precisa evoluir, do quanto a educação precisa crescer no Estado do Maranhão, e, não obstante, na nossa capital. Se na nossa capital, se em São Luís nós já temos esses problemas, esses percalços, imaginem, multipliquem, pelos outros 216 municípios do Estado do Maranhão. E dos vários encaminhamentos, nós temos como solicitação à Prefeitura de São Luís, através da Semed, a relação com o endereço de todas as escolas, as escolas, polos e os anexos, e também o cronograma das escolas em reforma em São Luís. Vejam só, em 2014 foi assinado um TAC, o Termo de Legislamento de Conduta, com a Prefeitura de São Luís, para que fossem reformadas 54 escolas. Algumas dessas escolas foram reformadas, mas outras foram incluídas, e outras precisam ser incluídas nessa relação das escolas a serem reformadas. E aí solicitamos ao secretário de Educação do município a relação dessas escolas. Ontem, com a presença da professora Alice, representando o secretário, ela não viu obstáculo nenhum em fornecer esses dados, fornecer essas informações. Até porque nós solicitamos também ao governador Flávio Dino, ao secretário de Educação, que é algo notório, algo público, é algo que está sendo evidenciado através da propaganda oficial do governo. E solicitamos hoje, publicado hoje, pela deliberação da mesa, a relação, por parte do governo do Estado, das 303 escolas que são construídas, ou que estão sendo construídas, ou que serão construídas até 2018. Solicitamos ao governo do Estado também o endereço, a relação, das 574 escolas, que também está na pauta da divulgação oficial do governo, para a reforma. Então, não estamos fazendo nenhum pedido desdruxo, não estamos fazendo nenhum pedido distante da realidade, é algo que já está sendo evidenciado e divulgado pelo governo do Estado. Amplamente divulgado em outdoors, divulgado em painéis e traseiras de ônibus, panfletos pela cidade, em horários nobres, na TV Globo, por exemplo, então não tem nada de mais. Então, solicitamos também ao governo do Estado a relação e o endereço desses locais. Solicitamos cópias também dos TACs, celebrado com o Ministério Público e Prefeitura. A Procuradoria Federal, Ministério Público Federal, quais são os encaminhamentos, quais são os procedimentos, e as investigações que existem, com os recursos do FNDE, com os recursos do Fundeb, todos os recursos aplicados na cidade de São Luís, na nossa capital. Inclusive, o Ministério Público, para quem não tem conhecimento ainda, apresentou uma ação civil pública que está tramitando na Vale de Direitos e Fuso Coletivo, com o doutor Douglas, solicitando ao prefeito Edivaldo Alanda que construa as 25 creches que ele prometeu. Foi promessa de campanha em 2012, 20 creches. Em 2013, aumentou para 25 creches. Em 2014, ele juntou o prefeito, melhor, juntou o secretário, juntou vereadores, foi até a cidade operária e lá lançou a pedra fundamental de construção da creche da cidade operária, e dizendo que ela seria uma das 25 creches que seriam construídas. reforçou durante a campanha em 2016 a promessa de campanha, até porque então não havia construído nenhuma das creches, e ele reforçou e queria construir as creches. E o Ministério Público, com uma ação muito consistente, e eu vou tratar dessa ação, das minúcias, dos detalhes dessa ação, em outro momento, no grande expediente, para que todos tomem conhecimento da solicitação e do pedido que se encontra na vara de redes difusos e coletivos. Para concluir, senhor presidente, uma audiência riquíssima pela participação de todos os membros da mesa, Ministério Público, Defensoria Pública, professores, e o reconhecimento de que nós não temos avanço, temos muitos retrocessos e precisamos melhorar e muito. E ontem, ao concluir, a audiência pública, nós fomos até a escola Paulo Freire, na Liberdade, a web Paulo Freire, na Liberdade, verificar em loco. E constatamos que a escola até agora não está funcionando. Até agora os alunos não começaram as aulas. E é um absurdo. Várias escolas em São Luís não começaram pelo letivo ainda. Essa escola Paulo Freire, lá na Liberdade, as aulas iam iniciar em janeiro. mudaram, deputada Nina Mello, para o dia 15 de março. E os professores, os pais de alunos, decidiram não iniciar as aulas porque não tinham condições mínimas para continuar ou para iniciar as aulas. e depois de uma denúncia da Mirante, a reforma na escola só começou no dia 27 de abril. Hoje, 9 de maio, não existe ainda previsão de início das aulas na web Paulo Freire, na Liberdade. Ou seja, uma situação caótica na educação, na nossa capital, e que com certeza nós temos a capital como telhado de vidro e respingue em todo o estado do Maranhão. Então, precisamos dar atenção à educação em todo o estado e na capital, primordialmente, por chamar a atenção de todo o estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, senhor presidente.